Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras, vamos começar mais um vídeo, pessoal. Dessa vez, uma comprinha realizada no site da Centauro, com opção de retirar em loja com frete grátis. Essa aqui, pessoal, é uma camiseta da Champions. Essa aqui é o tamanho P, ela é toda em algodão. O material é de excelente qualidade, é uma camiseta bem grossa. Agora vamos ver como é que ela fica no corpo. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Um vídeozinho curto e rápido, com a camiseta da Champions. Realmente um material de excelente qualidade. Recomendo a compra. Ainda mais se você achar um cuponzinho maroto para colocar ou se achar ela em promoção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade que eu terei o meu prazer em estar respondendo vocês. Fiquem com Deus e tamo junto sempre. Valeu! Fui! 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 Fui!